sociedade. Aproveito para dizer que nós vamos continuar nessa missão de forma integrada com a inteligência de nossas polícias, aliada à investigação da Polícia Judiciária, orientando as ações de nossas forças e das próprias forças federais. Aproveitar também para dizer que essa contribuição com esses recursos humanos e materiais que as nossas forças armadas, bem da nossa nação, possuem, elas vêm num momento muito importante em que o Estado tem 4 mil candidatos aprovados para a Polícia Militar, perdeu quase 3 mil policiais militares ao longo dos últimos um ano e meio e deixou de colocar cerca de mil policiais adicionalmente nas ruas com o regime adicional de serviço, o que daria quase que em torno de 8 mil homens se eu tivesse todo esse recurso à disposição. Então, vem muito bem a essa contribuição, tanto de recursos materiais como recursos humanos. A nossa sociedade precisava dessa visibilidade de agentes públicos para aumentar essa sensação. Precisamos aproveitar esse engajamento de todos, de todos os entes federativos, para nós definitivamente consolidarmos uma política nacional com medidas estruturantes. As polícias estaduais precisam de investimento para que elas possam, com suas próprias forças, seus próprios recursos, atender essa demanda de cada Estado, sem que se precise pedir apoios federais. Então, é algo para que todas as autoridades pensem para o Brasil. Há fundo constitucional para a saúde, há fundo constitucional para a segurança. Eu poderia estar contemplando a sociedade com policiais em regime adicional de serviço se eu tivesse um fundo que me garantisse um mínimo recurso mensal. Aproveito para dizer também que até quinta-feira eu pedi uma parcial dos números de julho e embora altos, longe do que a gente almeja, já há uma sinalização de uma tendência de diminuição de indicadores de criminalidade e na letalidade violenta, a nossa expectativa é de um mês de julho melhor do que o mês de julho do ano passado, o que não significa que esteja bom. Não, não estamos satisfeitos. Queremos cada vez diminuir a letalidade. Falei para os senhores na posse que o foco e a diretriz máxima da gestão é a preservação de vidas. Então, por isso, eu quero passar a palavra para os outros componentes da mesa, agradecendo mais uma vez, ministro, esse espírito solidário da união com o Rio de Janeiro nesse momento. Obrigado. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Do ponto de vista das Forças Armadas, essas primeiras horas de operação foram de bom rendimento, atingimos boa parte dos nossos objetivos, que nessa fase é reconhecer a área de emprego, ambientar os nossos militares com a área onde irão trabalhar e desenvolver os laços táticos com os órgãos de segurança pública que estão distribuídos nessas áreas em que iremos trabalhar em operações futuras. É muito importante, nós temos elementos de segurança pública que não eram do Estado e estão em reforço, também estão fazendo seus reconhecimentos e estamos estabelecendo esses laços com vistas a desenvolver operações futuras. Então, as primeiras horas da operação, nós atingimos parcela do objetivo que nós buscarmos e iremos continuar esse trabalho até atingir os objetivos de reconhecimento, os dados necessários para as operações futuras. Obrigado. Boa tarde a todos. Principalmente gostaria de agradecer o apoio do ministro Jungmann, das tropas federais, dizer que a questão da integração está sendo muito importante de todas as agências, inclusive na questão de inteligência. hoje pela manhã tivemos uma ocorrência na Tijuca e, graças a uma ação do Batalhão de Operações Especiais, era uma ocorrência inicialmente com refém e teve uma ação exitosa. Tivemos um deslinde adequado com a prisão do mediante e nenhuma lesão à vítima. Cumpre destacar que, em relação ao apoio federal, esse aporte de recursos da Polícia Saudável Federal do Tecílio está sendo muito importante para nós, o patrulhamento nas BRs, que era para nós, ministro, o nosso alcanhar de Aquiles. Tenho a certeza de que, nos próximos dias, já teremos o reflexo dessas ações nos números dos indicadores de criminalidade. Em primeiro lugar, muito obrigado a todos e a todas que atenderam o nosso convite. Reiterando mais uma vez que o papel da imprensa é decisivo e fundamental para que nós possamos levar conhecimento da sociedade aquilo que nós estamos fazendo enquanto órgãos, enquanto responsáveis por esses órgãos que são órgãos de Estado em nível federal e em nível estadual. As minhas primeiras palavras, eu queria dar um agradecimento à população do Rio de Janeiro, à sociedade do Rio de Janeiro, pela maneira que eu considero comovente como receberam esse esforço conjunto de governo federal e de governo estadual. De fato, é algo tocante ver, assistir as manifestações que nós temos assistido e eu peço que isso forje uma união em prol do Rio de Janeiro, nessa operação que tem o nome de o Rio Quer Segurança e Paz. Em segundo lugar, dizer que, e reiterando as palavras aqui anteriormente ditas, que o clima de integração, que aliás nasceu nesta sala durante as Olimpíadas, ou mesmo nessa sala anteriormente às Olimpíadas, já vinha se dando, tem sido fundamental para que todos os órgãos, todos, sem exceção, procurem colaborar mutuamente para esse objetivo, que é a segurança e paz do Rio de Janeiro. Hoje pela manhã eu fiz um sobrevoo de inspeção para verificar o andamento da operação e pude ver que, de fato, ela está atuando plenamente, os nossos objetivos estão sendo alcançados, nós estamos fazendo um reconhecimento em áreas, em micro-áreas, que serão fundamentais para as próximas etapas. Aproveito para lembrar que essa operação, essa fase inicial, é de curta duração. Nós não vamos repetir o procedimento anterior de longas permanências realizando patrulhamento. Vou repetir mais uma vez que nós não vamos fazer ocupação de comunidades e assim por diante. E que o nosso objetivo, que aliás foi plenamente alcançado nesse início de operação, foi surpresa. E nós vamos continuar nesse meio de apasão. Nós não vamos anunciar quando iniciaremos, nós não vamos anunciar quando terminaremos fases dessas operações. Mas, quero dizer que já estamos preparando a próxima. Já está exatamente em curso a preparação para a segunda fase. Assim que nós tivermos o encerramento desse primeiro momento, concluídos nossos objetivos em termos de reconhecimento, nós iríamos iniciar, iremos iniciar uma segunda etapa. Gostaria de mais uma vez lembrar que os nossos conceitos centrais, é importante repetir, é da inteligência. Só a inteligência permite golpear o crime organizado e reduzir a sua capacidade operacional. Se hoje as tropas federais, contando com a participação também evidente, fundamental de todos os recursos efetivos estaduais, geram um efeito inibidor, mas nunca se esqueçam que quando se retira esse reforço adicional, o crime volta e muitas vezes volta pior do que anteriormente. Então, o nosso grande objetivo continua sendo chegar aos centros de comando e controle, aos arsenais, aos fluxos de drogas, de armas. Isso é que importa para, de fato, reduzir a criminalidade e dar uma sensação de segurança ao carioca, à população que não seja passageira, mas que seja real. Por isso mesmo que nós invertemos a lógica dessa operação, em linhas gerais. Portanto, tudo aquilo que nós pretendíamos alcançar, nós estamos alcançando e estamos fazendo. E eu quero, por fim, fazer aqui um agradecimento, uma vez mais, aos militares que estão na rua, aos militares que estão nesse momento realizando barreiras, que estão fazendo revistas, igualmente aos policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança que estão nesse momento, nas ruas, garantindo, ampliando a sensação de segurança que é tão requerida pela população do Rio de Janeiro. A eles todos a nossa homenagem e o nosso muito obrigado. Nós colocamos agora à disposição de perguntas que queiram fazer. Mas vocês acompanham a mancha criminal. É possível fazer um balanço dessas primeiras 24 horas, baseado no deslocamento da mancha criminal? O que diminuiu? Diminuiu, de fato, alguma ação criminosa? É muito cedo, é muito cedo para avaliar. A gente tem muita responsabilidade com divulgação desses números e até mesmo, vocês podem observar, quando fecha o mês, a gente tem um período de auditoria de todos os registros de ocorrência para poder divulgar. Então, de um dia para o outro, a gente tem uma informação, mas ela não é consolidada. Então, é muito cedo para avaliar indicadores. Mas, no primeiro momento, o que mudou? Já é possível dizer que mudou alguma coisa? Eu enalteci duas questões aqui. A sensação, o ministro ratificou o que eu falei, como a população recebeu essa visibilidade dos nossos co-irmãos com as Forças Armadas, e a cooperação, uma afinação perfeita, uma atuação desprovida de vaidade, todos com um objetivo único, que é o interesse público. Então, são as duas coisas que eu enalteceria. É óbvio que isso vai propiciar, com curto, médio e longo prazo, o impacto em indicadores de criminalidade. Mas, de um dia para o outro, é cedo para fazer esse anúncio sem auditar dados. Essa ostensividade permite a vocês enxergar um horizonte melhor em quanto tempo? Porque, se a sensação de insegurança aumenta para a população, obviamente, a ostensividade vai inibir o criminoso. Os que trabalham na área, vocês imaginam que isso pode começar a reverter a partir de quanto tempo? Uma semana, duas semanas, três semanas? Olha, a expectativa é sempre para o mais imediato possível, mas não dá para afirmar quando você não controla o que está passando na cabeça do criminoso que espera oportunidade. Mas, de criminal, a gente observa através da análise criminal e aporta o recurso de acordo com a informação do dado estatístico ou da informação de inteligência ou da investigação. Mas, quando você coloca todo esse aparato nas ruas, há uma modificação na dinâmica do crime. A gente espera que seja imediatamente. Mas, dimensionar ou dizer a partir de quanto tempo é um dado impreciso. Secretário e ministro também, vocês lembraram bem no período Olímpico, com reuniões aqui, esse trabalho integrado, ressaltaram o legado. O Rio de Janeiro chegou a receber um número maior de policiais militares, que foram, se não me engano, 10 mil. E a segurança da cidade, de uma forma geral, estava funcionando até um pouco antes da Olimpíada. O que deu errado no Rio de Janeiro? O que vocês atribuem a gente estar vivendo esse cenário de guerra no cartão postal para o país? Em primeiro lugar, é muito interessante toda análise a gente ter série histórica. Então, quando a gente olha para a série histórica, eu acabei de anunciar que a minha prévia de julho, em termos de letalidade, ela é menor do que julho de 2016, com todo esse aporte que tinha na época. Então, não significa que, naquele período, o Rio não era o Rio que é hoje. Isso, de forma alguma, nos exime de reconhecer que temos indicadores de criminalidade que estão mais elevados e que nós tivemos crimes com um nível de crueldade incompreensível e bárbaros. Mas nós tínhamos um aporte muito grande efetivo, que inibiu uma série de delitos, mas que, em termos de letalidade, não mudou muito a realidade do Rio de Janeiro. Um pouco mais, um pouco menos, é um nível de letalidade excessivo e para o qual vocês já conhecem as minhas críticas. Ministro, boa tarde. Alexandre Torturiano, da TV Bandeira. Isso aqui é a sua esquerda. O senhor deu declarações no início da semana dizendo que seria bem diferente, e falou aqui também, que seria uma forma bem diferente das outras operações, que seriam mais estratégicas, mais pontuais, principalmente em apoio à polícia estadual. E deu a entender, pelo menos com as suas declarações anteriores, que a gente não veria essa quantidade de homens das Forças Armadas nas ruas, como a gente está vendo nas vias expressas, estradas, na Orla também. Mudou alguma coisa? Ou isso é só uma parte, como o senhor falou, é só um reconhecimento e depois vai haver uma retração para que, efetivamente, seja essa nova etapa? Obrigado. Sem fórmula de dúvida, essa é a etapa onde a nossa principal prioridade não é necessariamente o patrulhamento ostensivo, em que pese o tamanho do efetivo que está na rua. O fundamental são os trabalhos que estão sendo feitos em termos de reconhecimento, reconhecimento de micro-área, de localização, de fluxo, enfim, de dados que estão sendo levantados pelas mais diversas áreas. E tenha certeza. Obrigado. Obrigado. Obrigado.